Música Você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pro seu mané ou nada? Como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum Seu mané, seu mané Canta, vai, canta Liga a boca direito, doutor, né? Canta, vai, canta Liga a boca direito, doutor, né? Canta, vai, canta Liga a boca direito, doutor, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau